Estas aulas são o máximo, eu não vou perder nenhuma. O Alfredo sempre adorou a aula. Para bem, estas aulas são tão funcionais. Não vou faltar a uma aula. Ok, obrigada. Adeus, até logo. Nem bota-me de aulas tão animadas como a sua. Quanto consigo. Para bem. Mas isso não quer dizer que aprova a exploração do nosso barco e do seu marido.